É comigo, doutor? Oi. Calma aí, espelho. Legal, legal. Agora vamos passar para os seios. Você está aí? Posso. Bonito. Vamos, pernas. Beleza, muito bom. Doutor Pedestay. Fala, Mocotó. Desculpa a minha inconveniência, mas o que tal a gente colocar um carro? Para que carro, Mocotó? Acho que uma mulher é um desses, né? A gente precisa de um bom carro, não? Tem razão. Ok. Silêncio, brother. Muito bom. Oh, doutor Pedestay. Você queria incomodar? Não ficaria, assim, uma coisa mais legal se colocássemos também esses cartões de crédito? Desculpe mais uma vez a minha inconveniência, doutor Pedestay. Brother, nacional ou internacional? Internacional, estagiário, sem limite de crédito. É assim que eu gosto. Põe lá. Espera, espera, espera. Essa mulher vai ficar ao máximo. Desculpe interromper, não tá faltando mais nada? Olha, doutor Pedestay, que tal uma lingerie? Fica quieto, estagiário. E deixe os profissionais trabalharem. Eu já coloquei um anúncio de lingerie. Agora só tá faltando o mais importante. Por sério, eu já sei como arrumar. Vou chupar todos os arquivos de videolocador e vou encher essa mulher de cultura, meu irmão. Ah, Juliana, anda logo. Você já tá uma hora pra me dar esse filme? Por que você tanta sobra esse computador, garota? Eu não sei. Aconteceu alguma coisa? Esse computador pirou. O que foi? Eu não sei. Ele tá abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha o arquivo de todos os filmes. Ele pirou. Juliana, Juliana, você viu o brother? Juliana! Ah, não, Paulista, eu não sei. Agora eu não posso, eu tô com um problemão. Eu também tô com um problema. O brother sumiu. Tô sozinho lá na cantina. Paulista, quer deixar de ser egoísta e ajudar logo a Juliana? Ou será que ela também não faz o seu tipo? Acho melhor eu ir procurar em outro lugar. Se você encontrar o brother, manda ele pra cantina. Falou, Juliana? Ah, Paulista, tá. Covarde. Gente, alguém pode me dizer o que tá acontecendo? Eu ainda não entendi qual é o problema de eu dar um presente pra Joana. Você pode dar o que você quiser pra quem você quiser, Fausto. Mas você tem que tomar cuidado com o que as pessoas vão pensar, né? Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, Candelária. Nem com a Alex. Ela foi procurar você. Ela tá se sentindo insegura, meu filho. Insegura com o que, Candelária? Ciúme, bobo. Mas será que a Alex tem que entender tudo de maneira errada? Não é só ela não, Fausto. Como assim? A impressão que dá é que você tá dando em cima da Joana. Acho um absurdo, Candelária. É absurdo, mas é o que parece. Não, você tá exagerando. Não tô exagerando, não. Até o Nabuco acha que você tá afim da Joana. Como é que é? É o que eu tô te dizendo. É desse jeito. Olha aqui, Fausto, você não pode continuar agindo dessa forma. Então o que eu posso fazer, Candelária? Você sabe muito bem. Não, eu não sei. Tá cansada dessa história, Candelária? Então por que é que você não conta toda a verdade? Que verdade? Que você é o irmão da Joana.